Bom dia! Quinta-feira e começando mais um vlogaço da semana. Você já sabe, né? Deixa seu like aí se você gosta muito de vlog, só bora. Tô animada, estou com roupinha de academia. Minha vida tá se baseando em altos e baixos. Ontem comi um Big Mac e hoje fui pra academia, né? Tudo é equilíbrio. É com esse mantra que começa o vlog de hoje. Cheguei da academia agora. Hoje eu fui sozinha pra academia, acredita? Minha mãe que me acompanha todos os dias, tá viajando, foi pra praia, então eu fui sozinha. Tive que dirigir, inclusive, até a academia, que eu não estava mais acostumada. Ela me dava carona, tava tudo bem. Aí eu tive que acordar cedo, dirigir, não sei o que, mas foi legal. Agora estou em casa. Não tem nada pra tomar café, gente. Meu Deus, não tem fruta mais na casa. Tem quase nenhum, eu acho que tem muita verdura, mas não tem fruta. Aí então pra tomar café fica meio ruim. Só tem duas bananas pretas que estão falando, por quê? O que eu te fiz? E a gente já comei elas mesmo. Três, quatro bananas pretas. A situação das pop. O chefe tá providenciando o nosso café da manhã já. O chefe tá fitness também, ó. Não tem problema aqui com o ovo também. Que delícia. Você tá fitness também, chefe? Parece que eu tô, né? De manhã, junto com a minha esposa. Falei pra ele que é sucesso de manhã. Porque ir de manhã pra academia, você já vai, entendeu? Já tem que fazer a obrigação logo a primeira coisa. Depois é só sucesso. Você não fica se martirizando mais, porque você já foi. Verdade. Gente, eu tô gostando de fazer as dancinhas do TikTok só pra... Só lá, é divertido, né? Eu acho que é por isso que tanta gente faz. Aí a gente tava ali dançando, terminei de dançar. Agora tô indo comprar umas makes ali na lojinha do centro. Pra gravar pro YouTube. Hoje eu tenho três vídeos pro YouTube. Só que eu tô lembrando, assim, né? Eu acho que são três. Tem um vídeo de make e de cabelo. A Ju não tava pegando correio ali pra mim. E é isso. Nossa, eu tô cansada já. Não são nem dez horas. Ah, mentira. São dez horas em ponto. E a gente tô assim. Low battery. Acho que eu tô precisando comprar umas vitaminas. Faz tempo que eu não tomo vitamina D. Tô comendo sensação. Nem dez horas, eu já tô cansada. Eu acho que tô precisando de duas vitaminas. Hoje a gente tá gravando o vídeo aqui pro YouTube. Então tá uma correria. A gente foi lá comprar as maquiagens. E aí já chegamos, a gente já foi gravar. É como não ia dar pra fazer almoço, pedir um almoço pra gente hoje. E aí a gente vai almoçar aqui agora. Pra continuar gravando aqui. Depois desse vídeo de maquiagem tem que gravar mais dois ainda. Aí uma coisa curiosa que tá tendo aqui em casa agora, na grama, são esses cogumelos aqui, olha. Aí a gente fica cortando porque a gente não sabe se eles são bons ou ruins, né. Senão o John e a Lúcio podem mexer neles, mas eles crescem muito rápido. Um dia não tem cogumelo, quando você vê no outro dia já tem. Aí tem vários. E a gente fica cortando e eles ficam crescendo. Pra alguém saber o que é esse cogumelinho aí. Filmei que preferi ele estar aqui agora pra almoçar. Comer a maquiagem pronta. Agora lá é Tik Tok também, hein. Vamos lá no Instagram ver as dancinhas dela. Vão não. Vão, vão sim. Vão não. Mas tem que ir rápido porque ela só tá postando stories, então. É porque apaga, a vergonha dura 24 horas só. Fica de olho nos stories porque tem muita dancinha top lá do Tik Tok. Dancinha top. É isso, trabalhamos com dancinhas tops aqui. É isso. A gente continua na missão aqui. Chegamos no último vídeo. Segura, mulher! Coloquei tudo arranjar meu bordão perfeito. Ah, tá. Entendi. No último vídeo, finalização com sabão em barra. Em breve. Você vai em barra? Você vai em barra? Com creme em barra, creme, creme de pinchar em barra. Mas é tudo certo. Vai estar no canal em breve. Gente, a gente tava numa reunião com o time comercial da empresa. E aí, eu estou aqui, ó, devastada. Já são 7h18. Tá escuro e eu tô com fome. Vou tentar fazer o macarrão rápido antes do próximo post. Porque eu vou ter que publicar agora 8 horas. E eu vou fazer o macarrão que eu vi no Tik Tok. Vou colocar o alho aqui. Fazer o molho aqui primeiro. Aí vai alho. Vou pegar a manteiguinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí, o que que rolava no vídeo? O alho ia torrando. E aí, eles adicionavam o vinho seco. Tem o vinho seco? Não tem. Vou adicionar a conhaque. E aqui, eu colocava o creme de leite. Parece que eu esqueci o resto da receita. Tá, agora vai no olho e no coração. Ah não, vou ter que olhar o Tik Tok pra ver a receita. Não acredito. Aqui, tá queimando? Tá, mas vai dar certo. Vai limão. Ela espreme o limão. Aí mexe. Vou botar orégano. Tá com a cara bonita, né? Tá empelotado? Tá. Vou colocar o queijo agora. Queijo. Vai dar certo. Já tá com a cara bonita. Eu já comeria. Gente, o macarrão ficou bem belíssimo. Só que aí eu vou misturar com um pouco desse frango. aqui, ó. No prano desfiado que sobrou da receita. E ele tá com o molho vermelho. Então vai ser com ele mesmo que eu vou misturar. Talvez acabe com a receita do Tik Tok agora, né? Seja uma ofensa a receita do Tik Tok. Mas é o que tá tendo. Os deuses do Tik Tok estão em festa. Que ficou muito bom. Acho que eu deveria ter colocado um pouquinho de leite. Pra ficar um pouco mais fluido o molho. Mas que ficou top. Olha, parece uma secha. Juni, vem comer meu macarrão. Pega o meu daqui. Todas as cabelas saem do banho. Tem lima de intimidade. Tem que ir de intimidade? Tá. Muito bom. É gosto de quê? É gosto de quê? Tá gostoso, mas eu tô tentando deixar o sabor. Tem árduo, tem... Tá bom. Tá bom, tudo feio. Você nem se empolga. Cê estou por aqui. Pra mais nocinhas, arroba JulianaNoise. Acesse... Eu tô com a bicha. JulianaNoise está. JulianaNoise está. Hoje vamos pro café da manhã. Raiz, pãozinho com ovo. Nossa, eu tô quase... Quantas horas? Nove. Nossa, eu tô com o treino ligado até agora, ó. A gente tá treinando até agora. Duas horas de treino. Caraca, bicha, é fitness. É treinadora muito. Caraca. Leitinho, café, pão com ovo. Cê mostrou pro pessoal que tá nascendo um monte de cogumelo lá no quintal. Eu mostrei ontem. Tá nascendo cogumelo no quintal aqui do nada. E é muito engraçado. Pera aí, deixa eu só pra vocês me levar a sede. Deixa eu só arrumar esse cabelo aqui. O cogumelo é um negócio engraçado, porque ele cresce em um dia e morre em um dia também. Ele morre também? Pensei que eu tinha com o... Não, do jeito que ele tá aqui. Não, então, ontem eu tirei e não tinha... Eu tirei todos. E aí agora de manhã, em menos de 24 horas, já tem quatro ali em pé. Eles crescem muito rápido. Não, a gente tá com todo, porque a gente não sabe, né? Vai ter aquele cogumelo que a gente só come uma vez. Todos cogumelos cê pode comer, né? É. Só que tem uns que cê come só uma vez. Eu não sei, não. Deve ser por causa do tempo, porque desde quando plantou a grama não tinha. Mas eu acho que com a chuva agora... Quando a gente viajou, começou a nascer esses cogumelos. Meu irmão mandou até a foto. Ele, tá nascendo frieiro aqui no teu... Frieiro. Frieiro. Aqui no teu quintal. Eu achei que ele tava zoando, mas não. Mas começou a nascer cogumelos desde o ano que a gente começou a viajar. Onde estão as nossas biólogas de plantão? Olha aqui. Tá aí. Olha, tem um, tem outro que é pequenininho. Da manhã... Daqui é pequenininho, já vai ter gigante. Junho do céu, a gente tá plantando não é grama não, é cogumelo. Olha, tá tudo bom. Tô me sentindo super mágica. Ai, que bonitinha a natureza, Junho. Almoço de hoje. O Junho tá claramente limpando aqui a casa. Essa semana eu tava vivendo basicamente isso de delivery, porque não deu tempo de fazer comida. Eu acho que é a primeira refeição da ceipana. Olá, já tamo aqui. Hoje é sexta-feira. Eu tinha que resolver uns negócios porque eu comprei um carregador de um celular que não tá funcionando muito bem. E a gente vai trocar esse carregador. A gente vai ver plantinha e mudar os adubos. A adubo de planta. Preciso urgente comprar o adubo pra pé de jabuticaba, pros limões. Tem que trocar o maracujá de vaso. É, o maracujá tá precisando de outro vaso. Ele já tá assim. É. A gente deu um ataque de lagarta. Nem falei, né? A mãe de planta tá longa. Um ataque de lagarta. Enquanto a gente saiu, saiu de viagem, e aí o pé de maracujá tem três folhas no total agora. O que que eu faço? Sempre que eu vejo uma lagarta no pé de maracujá, eu pego a lagarta, tiro ela de lá, boto lá no pé de jabuticaba. Porque o pé de jabuticaba dá conta da lagarta. Porque tem um monte de folha. O pé de maracujá não. Aí tem três folhas. A lagarta não come duas. Lascou. Então a gente tem que fazer umas compras de plantas. E eu queria comprar um negócio, um negócio de esporte. Vamos ver. Ah, lá tem poda também. Minha corda é uma bosta. Eu já percebi isso. Você dá 30 puladas, ela enrola todinha e bate na sua cara. É ótimo, assim. Recomendo. Aí eu queria comprar uma corda nova. E aproveitar que a gente vai na loja de esporte e ver se tem um negócio de jogar. E eu já vejo essa corda também. A gente tá aqui na feira dos importados. Aqui tem de tudo. Tem roupa, felolar, eletrônico. Aí a Ju tá olhando umas coisas aqui. Lacionada, senhora? Não, senhor. Eu queria laranja e não achei. Não é um look aí, laranja. Fitness. Não tem fitness, laranja. Vamos procurar capinha do celular. Tá. Tô num brinquedinho, tô afilhado. Eu tô aqui sendo feliz. Olha essa barba aqui, tem de bom dia. Na minha época, você vê essa barba em ginasta. Chegamos no paraíso das plantas. Vamos comprar adubos, coisas para plantinhas. Coisa de folha que a minha seguidora me indicou. Aí, gente, nessa loja tem tudo. Tudo que você precisar. Chegou o mata pulgão, mata lagarta, mas não tem coragem de comprar, não. A gente vai levar um adubo para jabuticaba, olha. Isso que é apropriado para jabuticaba. Vamos ficar animada. Pois é. Para quem mora em Brasília, fica na IPTG. Olha aqui uma prim bem grande. Gente, olha que primzão, né? Tô certo. Para um dia, nossa, ficar desse tamanho aqui. E ela tá num vaso mais ou menos do tamanho da nossa. Essa pequenininha aqui é daquela nossa grandona que tem lá. Coisinha, nossa, bebê. Peguei a minha, já tava... Esse é bem bebezinho. Esse aqui vai ter que ter muito paciente para ela crescer, desenvolver. Olha o tanto de primis diferentes que tem. Tem laranja, bem bonita a laranja. Nossa, dá vontade de tomar um suco de tangerina. Tem rosa igual a nossa. Branca, nunca tinha visto branca também. Não, parece um bocadinho de noiva. É verdade. Ah, nossa, é mais esse roxo aqui ou mais esse? É mais aquele ali, assim. Aquele lá, né? Mais para o vermelho. Tem um que é bem roxo, aquele lá de trás é bem roxo. Pode parecer que é meu carrinho, mas quem escolheu a plantinha foi o Júnior. Foi sim. Ele é louco em Pinheirinho, assim. Toda vez que chega no Natal, ele fala, Ai, se a gente podia ter comprado Pinheirinho. Só que só como a gente morava no apartamento, nada vingava lá. Aí eu vi lá no Instagram que tinha chegado Pinheirinho. Eu falei, gente, quer ver que o Júnior vai falar a mesma coisa? Um dito e feito. Vamos levar as Pinheirinho para você. Quando a gente viaja, a sua mãe que está cuidando da nossa casa. O Graal está viajando e a gente está cuidando da Bela. Da Bela. Eu estou aqui, vai assistir você precisa disso aqui. Já vai afamar as coisas da mãe dela. Tá com o meu nome. Gente, ela não está tomando esse remédio. A B3 Pharma, o Power Up, que tem vitamina D. Não está tomando, porque a minha mãe não dura esse tanto. A mãe da Juliana é igual aquele pessoal do filme. Tem um filme que o cara escreve na janela. Ela escreve na Cerâmica da Cozinha. É verdade. É tipo aqueles negócios de detetive, de sério. Meu Deus, quem será que fez esse aqui? É o trem das bolsas dela aí. É o nosso valor. Esse é o jardim que a gente está vindo cuidar. Tem plantas, orquídeas, amambaias. Eu sou do livro. Orquídeas só para os adultos. Tem duas orquídeas. Tem uma roxa e uma amarela. Ela disse que ficou o ano todo dando flor. Eu não tenho nem coragem de ter orquídea. Eu já matei tanto orquídea que eu ganhei. Talvez ela em casa pegue, né? É, talvez ela em casa pegue, mas eu tenho um trocinho mesmo. Pronto, fizemos as compras dos nossos itens críticos. Eu cheguei, eu sei o que eu amo essa minha foto. Botando, eu estou botando. Está no modo piseiro. Não desligou ainda não. Vamos assistir. Lúcifer, a gente está assistindo a última temporada aí. Porém, estava achando meio... Meio meia, meio... Sabe aquele início lá? Ah, 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 ah. E eu estou... Ah, 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 ah. Nossa, eu gostava tanto de Lúcifer. Estou assim, triste. Não estou tão empolgada para assistir. Mas a gente vai terminar, afinal, começamos. Não, não, não. Por quê? A gente não faz isso não, Lúcifer. Sim, a gente faz isso sim. Não é porque a gente não terminou de assistir Grey's Anatomy e Break Bad e... Porque parece que a gente nunca terminou. Por que eu assisti a Lúcifer? E a gente vai assistir o quê? Outra coisa. Que coisa, Júnior? No sério, eu cheguei nem cedo em casa. Amor, eu sou o bicho, não. Amor, eu sou o bicho. Bom dia. Sábado super. A gente está ensaiando para fazer esse rolê de sábado tem bem um mês. E nunca vai. A gente quer correr e barra caminhar no parque. É só isso, não é nada demais. E aí hoje, finalmente, a gente conseguiu acordar cedo para a gente conseguir fazer esse rolê. Ontem a gente passou em uma loja de esporte para... Para rolar um revival, que chama, né? Revival da nossa lua de mel. Onde a gente jogou muito lindamente fresco bom. Aí eu falei de um bolo a comprar, que aí a gente joga no final de semana. Tem lá no parque da cidade, tem um banco de areia, assim, como é que fala? Uma quadra de areia. Aí dá para a gente jogar. Acho que até se não tiver a quadra de areia, dá para jogar também. O problema é que a bola vai pingar muito longe. Então é isso. A nossa expectativa é caminhar e jogar esse negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá limado? Tá limado, tá limado. A gente acordou cedo. Seis e meia, esse menino já estava acordado. Eu falei, opa, o que está acontecendo? O corpo já está destruindo, eu não acordou cedo. Nossa, eu estou destruída. Eu acho que ontem eu fui inventar de... Vamos lá, crossfite! Peguei uns pesos que eu não tinha pegado ainda. Hoje eu estou, assim, só um caco. Tanto é que a gente colocou para assistir, clickbait. A gente começou a assistir, a gente nunca tinha assistido. E aí o Júnior colocou no primeiro episódio, no meio, eu já dormi. Eu só sei que a mulher tem um irmão e esse irmão está sequestrado. De resto, era só, assim, uns flashes de imagens e comentários do Júnior enquanto eu dormia. Ai, eu comi uma pizza que eu botei, só isso. Aqui na corrida. Vamos lá, vlog. Paramos com uma pausa para foto. Pausa para foto, sabe? Porque é na prioridade. Olha que bonito o lago. Foi uma hora para colocar... Desembolar o fone. E agora vai ter que desembolar dinheiro. O fone é assim, você piscou? Ele já embolou. Ele já embolou. Está correndo ali, no pique. Vai correndo, amor. A minha parceira ali, ela ficou dando várias tiras, correndo. Aí está no final assim, ó. Se ela estivesse indo comigo no ritmo, ela tinha chegado. Você sabe muito bem que eu não sei correr, devagar. Quando ando, eu corro. Ela ficou me passando, ela ia lá para a frente, eu não vou seguir ela. Ela começava a andar, aí eu chegava nela. Lá, ela corria de novo. Aí eu alcançava ela. Aí do nada, eu... Eu treino um tiro, ué. É, tiro. Mas deu tanto tiro que morreu. Eu estou morto agora. Pois é, eu vinha no meu ritmozinho de seis, cheguei. Porque a moça que estava andando passou de mim agora. Você veio. Aí daí você pensa, olha essa menina inocente. Quem menos anda, voou. Deseditado. Pois é. Depois da corrida, olha, água de coco, né? Só assim. Só assim para aguentar a corrida. Só. Eu só vim aqui com esse interesse. Mais nada. Depois de muita luta, a gente achou o café. A gente veio na padaria tomar café. O que foi, né? A gente passou em... Olha, o terceiro lugar que a gente vem. Nem um lugar tinha vaga, não tinha café. Tinha que esperar na fila para tomar café antes. A gente falou que vai abrir um empreendimento. Um café aqui em Tagatinga, porque não tem. Sei lá em Tagatinga. Vamos pro café. Chegamos em casa, tomei meu banho e finalizei o cabelo também. Eu tinha esquecido como eu gostava da finalização com condicionador sólido da Bob. O cabelo fica muito bonito, sério. O Day After fica incrível também. Aí aproveitei. Ai. Ai, eu tô parecendo que tô me desmanchando, me desmontando. Gente, eu já tava com dor nas costas de manhã quando eu acordei. Tô correndo, não sei nem como que eu consegui correr. Ai, eu tô quebrada. Ainda tenho duas receitas de KitchenAid pra gravar. E hoje vai ser panqueca. Fazer panquequinha pra nós juntos. Já ficou animado. Ai, eu adoro panqueca. Oi, noite. Então lá vou eu pra fazer o almoço do sábado. A gente comprou o Frescobol. E aí a gente foi testar hoje. Ai, eu acho que eu me arrependi de não ter comprado o outro Frescobol, que era da Speedo mesmo, sabe? Porque esse que a gente comprou tem um... Ele é muito leve. E aí a gente... Não sei. Eu sei que a gente é ruim. Tá, tudo bem. Mas a gente ficou pior. Ai, a raquete é leve. Eu fiquei sentindo falta de um peso, assim. Fiquei pensando, devia ter comprado o outro mesmo. Mais uma receitinha especial pra esse fim de semana. Todo fim de semana agora tem uma receita especial. Tô adorando. Eu tô aqui só Jesus na calça. Não sei como é que eu tô em pé, hein. Por quê? Depois da corrida? Eu tô morre. Eu tô com sono. Depois do bolo você vai dormir, meu amor. Se a rede estivesse ali armada, minha filha já tava a dar lá. A gente vou armar pra você. Nossa, panqueca ficou pronta. Eu tô aqui já desmaiada. Ó, incrível. Nem comeu ainda, paiasso. Mas é tão incrível. Tá bonita esse gratinado. Belíssima, né? Olha o gratinado de respeito. Vai, gente. Tira um aí pra gente ver. Foi um panquecão mesmo. Porque a frigideira é muito grande. Vou almoçar. Eu vou jantar. Pô, pecando. Comi amanhã. Comi depois. Bom dia, domingo. Olha quem está por aqui. Hoje a gente acordou tarde nesse domingo. Acordamos umas oito e meia. Mas não tinha muito plano. Então eu falei, ah, vamos acordar tarde mesmo, né? Nem coloquei despertador pra hoje, nem nada. E a gente tá curtindo preguiça agora de manhã. A gente fez o cafezinho da manhã pra gente. Temos um problema aqui no quintal. Ontem à tarde o John deu uma taca num passarinho. Eu cheguei bem na hora do fato, né? E aí eu tirei o John de cima do passarinho porque ele ia matar o passarinho, né? Porque ele não tem noção. Ele vai brincando até matar a criaturinha. E aí o passarinho está vivo. Passa bem. Porém, ele tá com a asa machucadinha. E ele não consegue voar. Então ele tá ficando aqui no final. Tá em cima do pé de jabuticaba, tipo, estrategicamente ali no galho de cima. Aí ontem à noite eu coloquei uma comidinha pra ele pra ver se ele comia. Um arroz, um negócio, um gengelim. Que tinha aqui uma coisa mais próxima de uma pista que eu tinha era um gengelim. E aí a gente tá esperando pra ver se ele saira e voa. Porque não tem o que fazer. Tô até pensando se eu põe ele numa gaiola e põe comida pra ele. O que eu faço com esse passarinho? Porque ele tá bem assustado, né? Então a gente chega perto e ele sai querendo voar, só que ele não consegue. E aí ontem a gente tentou colocar ele no telhado pra ver se ele conseguia chegar lá em cima onde é a casinha dele. Mas não rolou, ele desceu pro pé de jabuticaba e ficou lá. Eu falei, ah, pelo menos ninguém vai pegar ele ali, né? O John não sobe no pé de jabuticaba, então tudo bem. Aí tá ali, escondido. Ele dá umas voltinhas aqui pelo quintal, depois fica no pé de jabuticaba de novo. Ah, ele tá ali. Eu tô morrendo de dó do passarinho. Hoje a gente quer ir lá na minha avó um pouquinho. Já vou me arrumar pra ir pra lá, que já são bem umas quase 10, 11 horas. E a gente vai passar lá. Ah, vou ter que fazer um almoço porque minha mãe não tá aqui, tá viajando. Então vai rolar isso também. Esses aqui são os amiguinhos dele. Eles passam o dia todo aqui, ó, pagiando. Se chega alguém perto, eles gritam. E o Junior foi pegar o passarinho pra tentar fazer não sei o que com ele. Eles deram a voadora no Junior, tipo, uns voos rasantes. Não sei o que que vai rolar ali, não, gente. Eu acho que eles estão alimentando o passarinho. Olha, fofinho, você vai conseguir voar um dia. Vai sim. Ai, não, não voou. Olha como é que ele fica. Ele não consegue. Até que ele tenta. Ele tá ali, ó, tá vendo? Mas aí ele não dá conta. Vai, volta lá pro pé de coisa, pelo amor de Deus. Ai, que dói. Mas ele tá voando alto, eu achei ele. Não tava conseguindo voar nem isso. A situação dos dois aliados. Estou espaginhando a princesa. O que que você acha dessa folga da Lúcia aí, vó? Me poupe. Ó, já tô em casa também no meu banho. O Junior tá tomando banho dele também. Enquanto ele não termina, os padeiros dele... Ele tá fazendo a barba aqui. Vou mostrar pra vocês minhas comprinhas de jardinagem. Que eu vou mexer nas plantas agora, que o sol já abaixou. Temos terra. Temos humus de minhoca. Aí, eu comprei logo o sacão. Temos... Eu nunca usei esse aqui, gente. O único esterco que tinha lá na loja era esse esterco chique aqui. Esterco de gado. Sem cheiro, sem arrasaninhas. Não sei, vou experimentar. Comprei esse aqui, que é um fertilizante de folha. É uma dúvida que você passa na folha da planta. Aí você xilinha ele assim. Foi até o seguidor que indicou um que tivesse boro. Se eu não me engano, agora eu tô numa dúvida. Se era boro, tinha que ter. Ou se era enxofre. Mas eu acho que era boro mesmo. Então, para que seja boro. Ah, mas esse aqui tem os dois. Tem enxofre e tem boro. Pronto, vai ser esse que vai servir. O Junior tava enlouquecido querendo comprar esse aqui. Fortificante de jabuticabeira. Pra colocar na jabuticabeira ali. Então compramos. Eu vou aplicar um pouquinho desse. Ver como é que aplica esse esterco aqui. Você tem que fazer alguma coisa. E geralmente meu avô deixa curtir num lugar. Mas eu não tenho paciência. Então, eu acho que eu já vou colocar na planta ali mesmo. Não tem modo de uso. Então eu vou colocar na planta assim mesmo. Já pedi até licença pro passarinho. Falei, nem vou mexer contigo. Mas eu passei as pedras dali, ó. Coloquei o esterco de vaca. O muso de minhoca. E coloquei esse outro fertilizante. Era pra fazer um círculo em volta do negócio. Pelo que eu entendi, né? Se não for, é pra chamar a ET. E aí depois você joga a água até dissolver esse pozinho branco aí. Bom dia, segunda-feira. Olha o meu estado. Gente, tá acontecendo umas coisas aqui em casa que eu nem parei pra falar pra vocês, né? Eu tava falando nos stories. Aí eu, gente, será que eu falei no vlog? Mas acho que eu não falei. No sábado, o John fez o favor de bater num passarinho. Eu tava ouvindo um barulho lá no quintal. Aí eu, gente, o que é que esses passarinhos estão tudo afoito? Eles estavam fazendo muito barulho. Eu tinha tirado a lona lá da banheira. E eu acho que eles estavam indo na banheira, sabe? Porque tava tipo, pipipipi, pipipi, pipipi. Aí eu fiquei assim, vamos lá ver o que foi. E aí o John também foi. Só que ele foi antes de mim, um pouquinho. Quando eu chego, o John conseguiu dar uma carreira no passarinho. E começou a dar uma pisa no passarinho. Só que aí eu vi, eu falei, não, o John, não. Só que aí puxei ele, tirei. E aí ele não matou o passarinho. Porém, o passarinho tá com asinhas assim, ó. Meio machucadinha. Aí o passarinho ficou lá. Ele não tá conseguindo voar muito alto. Mas ele tá bem, assim, né? Aí beleza. Eu estou com esse B.O. pra lidar. Porque se eu deixo o John sozinho ali, ele vai atrás do passarinho. Então eu tenho que ficar... Ou eu fico ali lá fora com o John. Ou deixo a porta fechada. Aí beleza. Eu tô nessa, né? Aí eu saí hoje de manhã, assim, concentrada. Eu falei, não. Vou olhar o John agora. Peguei meu café. Sentei ali plena. No balanço. E eu com o John no colo. Beleza. E de repente, minha filha, veio uma voadora de passarinho na minha cara. E o John querendo pegar o passarinho. Eu falei, meu Deus. Que droga. O passarinho saiu lá do pé de abo de cabo. E tá aqui, atacando a gente de novo. E aí o John da nossa querer pular atrás do passarinho. Ele tava no meu colo. Logo, eu tô toda arranhada. Porque ele tava tentando sair e querer pegar o passarinho. E eu segurando ele no colo. Tô toda castigada aqui. E aí eu falei, Júlio, Júlio, o passarinho veio. Socorro, não sei o quê. Segurei o John, botei ele lá dentro. E ele, amor, esse passarinho é o passarinho. Eu não acredito, mano. Agora tem um passarinho bebê, que é esse aí que tá ali agora no quintal. Ele é muito filhotinho. Tanto é que ele não consegue voar. Eu acho que ele caiu lá do telhado, alguma coisa assim do tipo. E aí eu tenho um passarinho da asa quebrada e um passarinho da... O filhote pra cuidar. Eu nunca tinha visto o John fazer nada com o passarinho, sabe? Ele só dava uma carreira assim, mas ele nunca conseguia pegar. E aí quando a gente viajou, ele matou um passarinho assim. Mesmo eu vim aqui, né? Dar comida, água pra ele, deixar ele passear assim. E aí ele mandou a foto. Ele falou, ah, o John matou um passarinho. Eu fiquei assim, não, o John tá tão agressivo. E agora ele tá com essa. Ele soube, eu acho que ele descobriu que ele consegue pegar os passarinhos. E ele vai e fica brincando até... É porque as brincadeiras dele são um pouco brutas pros passarinhos, né? Porque o passarinho pede uma grama. E aí eu acabei matando o passarinho. E esse outro não morreu, porém, né? Tá ali. E eu já salvei esse pop desse passarinho duas vezes do John. Ontem, quando eu pisquei, tava querendo pegar o passarinho de novo. E aí os outros passarinhos, os outros pardais, ficam lá de vigio, o dia inteiro, você tem que ver. Eles ficam lá de vigio o dia inteiro lá em cima, sabe? No muro. E aí quando o John sai, você não tá entendendo. É uma rádio patrulha ali, os passarinhos pê, 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 pê. E quando o John tava dando outro pau no passarinho, aí pê, 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 pê. O John até falou, amor, o que é que tá acontecendo? Esses passarinhos tão gritando. Cheguei lá, era o John tentando pegar o passarinho. É tu mesmo, palhaço. É isso que eu tenho que, né? Ir ao resgate dos dois. Não acredito que isso tá acontecendo. Tá vendo ali? Que ele desce na árvore que ele é o da asinha machucada. É tu, rapaz. Não, esse aqui é um amigo que veio visiter ele. É, um amigo. Veio trazer comida. Eles vêm trazer comida pra ele, você acredita? Agora tem um filhotinho, um filhotinho. Com a impressão que... Ô, o filhotinho tá ali, ó. Doido querendo ir pra mãe dele. A gente vai resolver esse problema. Ai, eu tô com dor demais. Eu peguei o pequenininho e fui colocar ele ali na árvore. Peguei, joguei um pano em cima dele, né? E aí eu peguei na mão assim e fui pro outro. Botei ele de frente pra árvore. E ele ficou deitado na minha mão. Tipo assim, não, não vou não. Gostei. Ai, meu Deus. Para de voar, bebezinho. Ele ficou deitadinho ali na minha mão e não quis ir pra árvore. Vamos recebidos aqui em casa que a gente tá um pouco com medo. Tá igualzinho o livro do Harry Potter. É aquele que come o pé do Harry Potter assim, ó. Gente, olha isso. É o livro dos monstros aqui. É o livro dos monstros, real. É tipo de fibra de... Sabe? Fibra de coco, né? É, fibra de coco. Sabe uns negócios de pendurar planta, de fibra de coco? É isso mesmo. Aquele negócio de pendurar planta. Exatamente isso. É da Natura? Ai, já fico feliz. Natura não me nota muito. Eu já fiquei feliz. Natura nota bichinho. Ou eu gostando de vocês. É um frescor com óleo essencial de ishi pink. Ishi pink deve ser alguma... Um ativo, né? Novo. Diferenciado. Ishi pink é frescor. Amazônia do futuro. Que que é isso? Tem ingressos aqui. Que que é isso? Deve ser alguma live. Deixa eu ver. Deixa nem eu ver. Com licença. Quê? Voo. Nenê, né? Amazônia do futuro. Acesse o QR Code. Saiba mais sobre essa viagem. Que massa. Cada escolha que você faz pode mudar o futuro e a floresta amazônica. Ai, eu amo. Meu Deus. Eu já tenho que comprar outra daquela linha de castanha minha que acabou. Sabonete pra tomar banho de sair. Ai, meu Deus. Deu, ó. É muito cheirosa essa linha aqui. Teve um ano que eu recebi isso. E ela ia sair pra comer. Sério? Hum, limite. Tá vendo que quando eu recebi isso tem comida. Hum. E o ship pink será que é de... É perfume, será? Hum. Tem um cheirinho bem suave, hein? A Natura tem uns perfumes bons. Tem o... Nossa, que delícia. Bem docinho. O blush da Natura, que é um dos favoritos. Da vida. Um dos meus favoritos. Parece que é hora do almoço e mudamos todas as nossas definições do que era, que tava acontecendo aqui no quintal. Sobre os passarinhos. Teve uma seguidora que me mandou um post de uma veterinária. O que que rola? Agora na primavera, os pássaros procriam. E aí, tem uma procriação louca com o passarinho pequeno. E uma fase que os passarinhos, quando tão pequenininhos, passam, é essa fase de desenvolvimento no solo. Aí os pais escolhem um ambiente seguro para os passarinhos se desenvolverem no solo e aprenderem a se alimentar sozinhos e bater asas sozinhos e se proteger sozinhos. Ou seja, temos dois pais irresponsáveis aqui, né? Eles não cogitaram essa ameaça iminente? Acho que não. O que você acha, Lu? Acho que não. Só sei que tá assim, a gente tá deixando eles livres lá, né? Pra trabalhar. Aí aqui em casa eu tô com dois passarinhos. Tem um ali atrás da árvore. Ali na banheira, perto da banheira, ó. Dá pra ver os pezinhos dele aqui embaixo. E tem um outro no pé de abuticaba. E aqui em cima, ó. Ó o pai aqui, ó. Tentando ensinar esses meninos a voar. Agora que vira um hotel de passarinho, o John tá tendo que se adaptar. Enquanto os passarinhos não aprendem a voar, o John vai ter que ficar de coleira. A verdade é que eu botei nele de zoação. Aí ele tá, eu achei que ele tá caminhando, é uma modação. Ele não tá gostando nada disso. O que que eu mereço também um milhaço? Agora, neste instante, são sete horas quase. E eu tô terminando de fazer uma receita aqui, Tcheney, de última receita. Que é um pãozinho de liquidificador. Corre lá no início pra você pegar a receita. Depois disso, partiu tomar um banho. Partiu assistir... Ai, pior que a gente tava assistindo ontem. Aquele negócio... Como é o nome, gente? Amor, casamento às cegas. Casamento às cegas? Acho que é o seu nome. Meu Deus do céu. Que vergonha alheia. Meu Deus. Fica na boa estragada que tem naquele programa que eu não sei nem dizer. Mas, enfim. A gente já assistiu Casamento às cegas. Que, tá bom, sério, assistam. Depois vocês me contam o que vocês acharam. E aí, eu tô esperando meus põezinhos ficarem prontos. E é isso. Acabou, né? O vlogaço da semana vai chegando ao fim, nessa segunda-feira à noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlogaço. E é isso. Um beijão pra semana que vem.